Olá gente bonita! Finalmente o vídeo que vocês TANTO pediram sobre as Irmãs Hadid, eu só pedi pra Xuliana preparar esse roteiro porque eu já não aguentava mais responder comentário de gente pedindo esse vídeo dessas meninas, eu confesso que eu conhecia muito pouco delas, então pra mim elas são tipo as Kardashian do mundo da moda, elas são lindas, famosas, ricas, mulheres, cheias de glamour e catiguria, mas cê sabe de onde veio essa fama toda? Sabia que o clã Hadid é amigo do clã Kardashian há anos, tem alguma pista sobre como elas eram antes da fama? Melhor, faz um favor pra mim, compartilha esse vídeo com as amiga, deixa o seu like pra fortalecer nossa amizade! Vamos começar pelo começo! A mãe das irmãs Hadid, Yolanta Foster de 55 anos, é uma famosa modelo aposentada e personalidade da mídia que nasceu na Holanda e se mudou para os Estados Unidos. Como veio de uma família de baixa renda, ela migrou para os estates quando tinha 16 anos para trabalhar na indústria da moda e ajudar a família enviando dinheiro pra eles depois da morte do pai. Em 1994, ela deu uma paradinha nas passarelas, se mudou para Los Angeles e casou com o imigrante palestino Mohamed Hadid, se divorciando em 2000. E foi nesse tempo que eles tiveram 3 filhos, Jelena ou Didi em 95, Isabela ou Bella em 96 e Anwar Hadid em 1999. Enquanto Yolanta ganha dinheiro por ser famosa aparecendo em muitos programas de TV e participando de vários reality shows, como o icônico The Real Housewives of Beverly Hills, tipo um Mulheres Ricas, o pai Mohamed é um magnata imobiliário que constrói mansões e hotéis por todo o mundo. Se juntar a fortuna dos dois, os menino Hadid vão herdar uns 400 milhões de dólares. E foi nesse lar de gente rica que os irmãos Hadid cresceram. Vale ressaltar que Jelena Noura Hadid ou Gigi Hadid, a mais velha dos 3, com 24 anos, já era modelo desde os 2 e fazia muitas campanhas publicitárias para a Baby Gas e a Gas Kids. Porém, a mãe das meninas tentou protegê-las evitando que elas fizessem muitos trabalhos durante a adolescência para preservar a saúde mental das crianças. Mas as filhas direto apareciam no reality show da mãe, o The Real Housewives of Beverly Hills. Por isso, a Gigi começou a treinar vôlei e sua irmã Bella, de 22 anos, praticava hipismo e era apaixonada por fotografia. E com a força do destino e dos contatinhos da mãe, Gigi Hadid foi fazendo um trabalhinho ali, outro aqui e em 2012, com 17 anos, assinou um contrato com a IMG Models, dando o primeiro grande passo para a carreira de modelo. De repente, ela alcançou a fama mundial, desfilando e sendo garota propaganda de marcas importantes, como a Guess novamente em 2014. Em 2015, ela era a BFF da Kendall Jenner e nesse mesmo ano, ela se tornou uma Angel da Victoria's Secret. Em 2016, ela já tinha lançado uma linha de maquiagem com a Maybelline e foi nomeada a modelo internacional do ano pela Fashion Awards, além de oficializar o namoro com Zayn Malik no Match Gala do mesmo ano. Já a irmã do meio, a Isabela Khair Hadid ou a Bella Hadid, entrou nessa indústria da moda e da beleza com um empurrãozinho da mãe e da irmã. Nossa gente, que inesperado né? Dizem até que ela recorreu a famosa harmonização em seu rostinho, agora bilionário, pra chamar ainda mais Jobs. Mas assim como a irmã, ela assinou contrato numa agência de modelos e passou a desfilar nas passarelas do mundo todo, além de ser garota propaganda e se tornar também uma Angel da Victoria's Secret. Não podemos esquecer que Bella é também BFF de Kendall e já participou de uma viagem de aniversário de nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner, além de ter namorado o rapper The Weeknd. Hoje, as irmãs são consideradas as maiores super modelos e influencers digitais da atualidade, praticamente uma Kylie e uma Kendall volume 2. As duas são Angels da Victoria's Secret, desfilam em várias semanas de moda pelo mundo e são garotas propaganda de muitas marcas famosas, além das publis do Instagram e a participação de projetos importantes, com grandes marcas. Por exemplo, Gigi assinou um contrato com a McDonald's. Pois é, modelo comendo batata frita e hambúrguer, aham. Dá pra ver que hoje elas se inspiram no empreendedorismo dos pais. Hoje estima-se que Gigi tem uma fortuna de 29 milhões e muitos contratos com a Vogue, iWear, Evian, BMW, Versace e Tommy Hilfiger. Em 2018, Bella Hadid foi nomeada a vigésima quarta Instagramer que mais lucra no mundo inteiro e hoje tem uma fortuna avaliada em 25 milhões de dólares e assinou contrato com marcas como Diane Von Fursterberg, Marc Jacobs, Alexander Wang, Tomoko Izumi, Alberta Ferrari, Moschino e Off-White. Agora me conta aí, tirando assim a família rica, os genes e os contatinhos, o que falta pra você se tornar uma grande modelo como as irmãs Hadid? Olha que história inspiradora delas! E qual delas você mais gosta? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre as Hadid! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo que gosta delas! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!